Pessoal, beleza? Vou mostrar um vídeo aqui. Importância do Fusca Itamar de observar alguns detalhes, né? Esse aqui é um Fusca Itamar original, 94 Luxo 2. Vou mostrar algumas particularidades da mecânica dele. Esse aqui é um motor original. O Fusca Itamar, na época, ele já entrou naquela lei de controle de emissões, né? Onde era obrigatório você ter um catalisador aqui, na carburação, e você ter controle de emissão de gases. Então, o Fusca Itamar original, tá, gente? Mecânica original. Ele tem um sistema Termac, que é aqui, ó. Tá vendo? Tá ligado aqui, ó. Um sistema elétrico, né? Termac, que aciona essas borboletas aqui. O que acontece? Quando você funciona o carro frio, esse sistema entra em ação. Funciona como um afogador eletrônico, né? Só que como ele é carburado, esse sistema, ele existia nas combis também. Aqui também, na tampa do Fusca Itamar, funciona esse sistema Termac, ó. Essa válvula aqui, ela é ligada. E quando o motor atinge uma certa temperatura, Nessa janelinha aqui, ela abre. Você aciona e abre essa janelinha pra ajudar a ventilar melhor o motor, tá? Então, o motor original do Fusca Itamar, ele é assim, ó. Sistema Termac, todo ligado, ó. A válvula aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ali dentro pra vocês. Ó. Tá vendo? Tem um sensor ali. O fio, o filtro de ar e o sistema Termac. O que acontece, muito comum, gente, o pessoal tira tudo isso aqui, tá? Eles desligam tudo isso aqui e aí o carro não fica mais original. Além desse sistema, temos um sistema lá na frente que é muito importante observar. O cânister de emissão de gases. Eu vou mostrar pra vocês. Entrando naquela emissão de gases, né? O Fusca Itamar tem um sistema de cânister aqui, ó. Então, aqui, são ligados no tanque de combustível que vai até lá no fundo. E você tem os vapores e gases que são administrados aqui dentro e não fica cheiro de gasolina dentro do carro. É outra coisa também que o pessoal desliga, tá? O sistema de cânister do Fusca Itamar. Isso torna ele um carro que não tem cheiro de gasolina, né? Por causa desse sistema aí. Então, são coisas importantes pra você observar no Fusca Itamar. Quem tá querendo adquirir um, né? Esses sistemas aí. E o sistema do motor lá também, completo. Aqui, é o Fusca Itamar que tá sem sistema. Porque ele tá com injeção eletrônica. Mas antes de eu injetar esse carro, ele já tava sem esse sistema. Já haviam tirado, né? Infelizmente, o pessoal tinha tirado o cânister lá e tirado o sistema aqui. Hoje, ele já não usa mais, porque ele não precisa. Mas um Fusca Itamar sem esse sistema aqui, realmente é bem difícil. Porque ele vai cheirar gasolina, né? E tudo. Então, preze sempre pra manter esse sistema aqui. Fusca Itamar.